Sabe de quem foi a culpa dos bancos lá nos Estados Unidos estarem quebrando e do resto do mundo começar a sentir um pouco de insegurança? Foi das criptomoedas! É cada coisa que a gente ouve, mas vamos lá! Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like também assim você me ajuda demais! E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecê-lo, acesse aí! Bom, então pessoal, o que acontece? O Michael Benet, que é um senador do governo norte-americano, representando o estado do Colorado, ele sugeriu que os bancos que investiram em criptomoedas e quebraram, eles justamente quebraram pelo fato de ter essa associação direta com as criptomoedas, por serem muito imprudentes e tudo. Só que assim, tem até a matéria toda aqui falando a respeito desse assunto, só que é tanta bobeira, é tanta bobagem que não vale a pena eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou só direto ao ponto. A questão é, o mundo todo passou por uma crise mundial, a gente teve aí o Coringa, o Covid. Ah, eu não acredito que é verdade, ah, mas isso não é bem assim, mas a mídia é mais caro, enfim, foi um problema, tá? De fato, independente do quanto você acredite ou não acredite na mídia, é um problema e muitas vidas foram perdidas, ponto. Os governos tomaram péssimas decisões em relação à Covid, ponto. Isso daí, desde o mais destruído ao menos destruído, consegue ver isso daí como óbvio. Agora o que a gente discute é como a coisa realmente aconteceu, se realmente aconteceu de tal forma, enfim. O mundo todo, por conta disso, começou a passar por uma crise. A crise foi utilizada como justificativa pelo Sr. Biden a imprimir mais dólares, esse atual mandatário aí do Tio Sam, dos Estados Unidos da América. Então ele imprimiu muito dinheiro. Imprimindo mais dinheiro, você causa inflação. Então para tentar conter a inflação e fazer com que os investidores mantenham o dinheiro em território norte-americano, ele aumentou a taxa de juros, de juros, o Federal Reserve. Então o pessoal, vale mais a pena colocar o dinheiro lá, ó, tá fabricando mais dinheiro, mas beleza, mas ao mesmo tempo os juros é mais alto. Isso passa a não compensar, compensa muito para quem quer emprestar dinheiro, mas para quem quer pegar dinheiro emprestado, não compensa. Então quem quer comprar um carro, melhor esperar, vamos esperar esses juros abaixarem. Quem quer comprar uma casa, não, não vou financiar uma casa não, isso daí não, tá. Quem quer fazer aquisição de algo, enfim, precisa de um empréstimo, a pessoa vai preferir adiar esse intento dela, justamente porque os juros estão muito altos. Ao mesmo tempo, os bancos, eles investiram em papéis que pagavam menos, né, então aqui no Brasil a gente tem aí papéis do governo que são 4, 5 anos no máximo, porque a gente já passou por crises anteriores e tudo mais, não compensa você investir por mais tempo. Mas lá nos Estados Unidos tem papéis de 10, 20, 30, 40 anos, né, então você fica com 40 anos com seu dinheiro preso. Se você tira antes, você se lasca, você perde muito dinheiro. Então, os bancos falam, o que o banco faz? Ele pega o dinheiro dos clientes e investe, e só deixa lá uma fração, uma pequena reserva para as pessoas quando vierem sacar. Então, o governo pegou e começou a aumentar os papéis, né, o quanto você lucra investindo no governo norte-americano, daí o pessoal começou a pegar o dinheiro para poder investir também, né, só que o banco falou assim, não, eu não vou dar o dinheiro para as pessoas porque eu tenho dinheiro investido, e daí eu, se eu tirar esse dinheiro eu vou sair do prejuízo, eu não posso perder dinheiro em hipótese nenhuma. Olha só que dondoco, que dondoco são os bancos aí, né, eu não posso perder dinheiro por hipótese nenhuma. E as pessoas que estavam comprando menos, aliás, estavam pegando menos empréstimo, também não estavam ajudando, por quê? Não está gerando renda aí, não está gerando entrada de dinheiro, né, com as parcelas e tudo mais, e o lucro, efetivamente, oriundo dos juros dessas pessoas, também não está tendo muito fluxo de caixa para poder compensar essa corrida aos saques que começou a acontecer. E daí, vem o senhor Michael Benet e fala que a culpa é das criptomoedas, né, junto com alguns argumentos aí da senhora Janet Yellen e tudo mais, eles até criam um cenário provável, um cenário muito doido, que levaria ao entendimento de que as criptomoedas é que estão ferrando o mundo. Mas a grande verdade é que o dinheiro mundial, o dólar real, o euro, a moeda fiduciária, não tem nada que justifique a sua existência, senão a ignorância das pessoas. Que sentido há em você ter um dinheiro que o governo fabrique infinitamente conforme ele quer? Ah, mas existem regras para essa emissão? Regras que o governo cria. Existe auditoria sobre tudo isso? Auditoria que o governo faz. Ah, mas existe uma discussão e critérios ainda para que haja essa impressão de dinheiro? Discussão feita pelo governo? Critérios impostos pelo próprio governo? E não querendo deixar meu discurso meio de Dilma, mas já deixando, toda vez que o governo precisa quebrar as regras do jogo, ele não quebra, ele muda as regras do jogo. E agora você pega o Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin, para ele mudar, como que funciona? Uma pessoa tem que propor uma otimização, uma melhoria, uma mudança, enfim, e o pessoal da rede tem que votar. Se não houver votos suficientes, né? Se não for a maior parte das pessoas, efetivamente a mudança não acontece. Agora, pergunta para cada cidadão norte-americano, para cada brasileiro, para cada pessoa de qualquer país aí, se ele é a favor de imprimir mais dinheiro, né? Se ele é a favor dos salários dos políticos? Se ele é a favor de como as coisas realmente acontecem? Então, a gente não vive numa democracia, tem gente que acha que vive, mas não, sai dessa! Sai dessa ilusão, a gente não está numa democracia, estamos apenas em uma emulação democrática, isso não existe! E a culpa é do Bitcoin! Durante muito tempo falaram que o Bitcoin era uma bolha, mas a grande verdade é que o Bitcoin está mostrando que o mercado financeiro é uma bolha. Está mostrando que o mercado financeiro, na verdade, é uma gigantesca pirâmide. E todas as estruturas que circundam as finanças mundiais e estão intimamente ligadas com elas, são pirâmides menores. Você quer ver o caso? Vamos citar aqui o Brasil e o INSS. Ou a questão da aposentadoria no mundo todo. Não tem como você fazer todo mundo se aposentar. Ué, mas se a pessoa começa a ver que ela não vai se aposentar, ela não vai querer pagar. Só que se ela não pagar os impostos para fazer a outra pessoa se aposentar, como que fica a outra pessoa que já pagou? Entende que isso é uma pirâmide financeira? Para você sustentar uma pessoa, tem que ter, vai, eu estou se enxutando, não é isso, tá? Mas, ó, para uma pessoa se aposentar, você tem que ter duas pagando. Para essas duas se aposentarem, você vai precisar de quatro. Para essas outras quatro se aposentarem, você vai precisar de oito. Então você vai precisar de um crescimento populacional absurdo para conseguir fazer com que todo mundo se aposente. E as pessoas estão vivendo mais. Isso é um problema também, entende? Entende a lógica? Então o mundo é uma gigantesca ilusão. Essa que é a verdade. Não que a criptomoeda ou o Bitcoin seja a solução da vida. Quem salva é Jesus, meu amigo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que salva. Mas, diante das opções financeiras que o mundo tem, as criptomoedas, querendo ou não, são melhores. E digo mais, descentralizado mesmo, é só o Bitcoin. As outras altcoins são apenas novas roupagens da moeda fiduciária. Em certo ponto, elas vão acabar pecando, seja em vulnerabilidade, seja escalabilidade, seja... Enfim, em vários outros fatores. Ué, Marcos, mas você não é holder de Adacardano? Você não é holder de Avalanche e Avax? Toda hora fala de Avax aí. Fica falando de Avax, agora fala que isso descentralizado é só o Bitcoin? Então, a questão é, eu vou ser bem sincero, não tem como você ficar rico com o Bitcoin. Já foi o tempo, acabou. Acabou. Sabe assim, quando você chega na festa, a festa já acabou? Eu nunca fiz isso, mas suponha que seja assim. Você chegou na festa, só vai apagar a luz, porque já acabou, já foi todo mundo embora. É isso. O Bitcoin vai valorizar? Claro que vai. Mas você não vai ficar rico, você não vai ter um alto desempenho, um negócio absurdo assim por causa do Bitcoin. Já foi isso. Então, essa solução você tem nas altcoins. E ainda as altcoins top 10, top 20, você vai poder ter uma projeção de ganho maior do que a do Bitcoin. Só que ainda assim, pra você ficar, pra você ter uma alta performance financeira, uma performance gigantesca, apenas roldando, apenas comprando, ainda vai estar pra além do top 20, além do top 50, talvez. Você não vai ver alta de mil, 10 mil por cento em poucos anos. Nos top 10, eu penso. Nas outras, aí é que tá. Então, por isso, a gente, sim, o meu dinheiro tá em Bitcoin. Porque eu acredito que o futuro é descentralizado e tudo mais. Só que eu também quero ganhar dinheiro de forma exponencial. Então, eu vou subdividindo entre outras categorias. Quanto mais distante do Bitcoin, menor é a quantidade de valor de aposta, porém, maior pode ser a projeção de lucro. E também maior a quantidade de risco. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir e até mais.